Olá, eu sou a Edilce, esse é o canal Jardinzinhos e Afins. Hoje eu quero propor uma coisa para vocês, passear por um gramado, por um campo e observar as belezas que tem só de olhar para o chão. Olha isso aqui, são muitas florzinhas, vem comigo apreciar essas belezas. Hiding behind the curtain, a world so uncertain, come and see where this leaves, the circus. A circus. A world of your imagination, living sensation. There's no one to stop you, come on, I know you won't too, there's no going back. You stepped across the final crack and we see through you, you'll always be a part of the circus. A circus. A circus. A circus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.